Vamos seguir o estudo da semana passada, tinha proposto na semana passada a gente estudar pelo menos dois pontos, e aí paramos lá no primeiro ponto, foi muito bom, foram dez minutos, mais dez minutos preciosos, no estudo que nós realizamos, hoje vamos dar continuidade. O contexto é como caminhar com Deus, ou caminhar com Deus, uma coisa boa, lemos que um homem andou tanto com Deus, tão perto de Deus, que aconteceu uma coisa extraordinária com ele, o que foi, quem lembra? Foi morar com Deus sem morrer, sem passar pela experiência da morte, já pensou? Já avaliou isso? Algumas vezes, algumas pessoas me perguntaram assim, ah, mas, Deus criou um homem para viver eternamente, né, então ele não iria morrer? Sim, foi assim o propósito de Deus, né, da criação, para viver eternamente. Aí, onde é que ia caber tanta gente na terra, né, eu creio que Deus ia transportando, que nem Enoque, né, precisa levar uma leva, leva uma leva, despovoa um pouco, porque Enoque foi assim, ele foi para, junto de Deus, sem passar pela experiência da morte, é uma coisa maravilhosa. Então, estamos vendo o tema, como caminhar com Deus, em meio às aflições e dificuldades na jornada cristã, certamente Enoque teve suas dificuldades, certamente ele teve as aflições que todo ser humano tem, desde que Adão e Álvaro pecaram. E semana passada, estávamos respondendo a pergunta, essa pergunta, né, existe uma caminhada sem dificuldades? Então, nós sabemos que não, um cristão genuíno, para um cristão genuíno, não existe tal caminhada sem dificuldades neste mundo. Nós lemos 1 Pedro, capítulo 5, verso 9, que diz que todos os irmãos no mundo estão passando por mesmos sofrimentos, e nós todos temos essas dificuldades. Vimos a experiência de Jó, a experiência de José, de Moisés, de Davi, de Daniel, de Stern, que salvou a vida do seu povo, arriscando a sua própria vida, que dificuldade, mas demonstrou coragem e fé. E paramos em Caleb. Eu até falei, né, para nós que estamos aqui na terceira idade, Caleb é um exemplo, né, com 85 anos que ele foi realizar o sonho dele, com 85 anos que ele foi conquistar o pedaço de terra que Deus tinha prometido para ele, porque ele esteve na terra de Canaã, com os outros 11 espias, e Deus falou para ele, onde os seus pés pisaram, eu vou dar para você aquela terra, Deus sabia que ele tinha gostado de um pedaço especial daquela terra, e então depois de 40 anos no deserto, até aquela geração morrer, o seu propósito se cumpriu, nenhum obstáculo pode impedir o propósito de Deus na nossa vida, irmãos, isso é maravilhoso. Bem, hoje vamos para a segunda pergunta. A oração de Jabes funciona na vida do cristão? Eu tinha um pastor, tinha não, ainda tenho, né, um amigo, pastor, e ele falou para mim, naquele tempo que lançaram o livro da oração de Jabes, sobre a oração do Jabes, a gente conversou um pouco, né, eu sei que muita gente fez aquela oração, a oração de Jabes, alguém aqui já fez a oração de Jabes? Pois sabe, tem livro escrito sobre isso, e tem pessoas fazendo a oração de Jabes. A oração de Jabes está escrita em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. De Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, aqui começa a oração dele, que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E diz o final, e Deus lhe concedeu o que pediu. Eu me lembro que até eu já fiz essa oração, mas não funcionou comigo, né, porque eu continuei tendo as dificuldades, aflições. Então, ela não funciona assim, como se fosse uma coisa, eu faço oração, ela vai funcionar como uma mágica, não é assim. Depende se tem propósito, essa que é a questão, né. A coisa do tipo de oração de Jabes, é uma coisa, então, que virou moda durante algum tempo. Vocês ouviram, algum tempo atrás, sobre isso? A oração de Jabes? Quem mais ouviu? Não? Mas, assim, houve até uma febre, assim, no mundo evangélico, e muita gente estava falando sobre essa oração. O contexto está aqui no capítulo 4 de 1º Crônicas, Jabes era descendente de Judá, da tribo de Judá, lendo a partir do verso 8 até o verso 11, Cos gerou Anubi e Isobeba e as famílias de Acareu, filho de Arum. Jabes foi mais honrado do que seus irmãos, sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo, porque com dores odei a luz. Jabes invocou o nome de Deus de Israel, que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal, e Deus lhe concedeu o que pediu, Kelube, irmão de Suá, gerou Meir e esse gerou Eslom. Então, ele está no meio dessa genealogia aqui, na tribo de Judá, com destaque, não só está dizendo o nome, vários desses nomes que nós lemos aqui só falam assim, o pai gerou o filho, esse filho gerou o neto e só o nome, mas dele consta essa história, registrada essa história, que foi uma coisa impressionante, uma coisa extraordinária que aconteceu, e ficou registrada, na forma de uma biografia. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse, como está no verso 9, com dores odeia a luz. Foi um parto diferente, por isso ele recebeu esse nome, porque toda mulher tem dores, mas o parto dela foi muito sofrido, foi alguma coisa assim, muito, muito diferente, ao ponto dela, ele lhe dar o nome, que significa aquele que causa dor, ou aquele que traz sofrimento, isso é a tradução do nome Jabes, e o seu nome então carrega esse significado de doloroso, de sofrido. Então Jabes buscou a Deus, buscou a bênção de Deus, e orou por uma vida diferente, a oração que expressa por bênçãos, por proteção e por expansão, ou seja, por prosperidade. Muitos cristãos querem fazer, então disse, a mesma coisa, a mesma oração, mas será que passaram pela mesma situação, que a mãe de Jabes, será que o sofrimento foi tamanho, que Deus teve misericórdia e ouviu essa oração, para uma vida segura, para uma vida sem sofrimento. A oração específica de Jabes, olhando oração por oração, ou seja, frase por frase, primeira frase é que ele pede, ó que tu me abençoes, bem, e essa oração nós fazemos, não é? Constantemente que o Senhor nos abençoe, e o Senhor tem nos abençoado, se não estivesse nos abençoando, estaríamos vivendo uma vida maldita, e realmente não estaríamos nada bem, e essa parte da oração nós temos feito, pedindo a bênção de Deus sobre nossa vida, família, familiares, igreja, nossa cidade, e assim por diante. A segunda frase, e aumentes minha propriedade, ele pede prosperidade, ele pede uma expansão, um crescimento do seu patrimônio, essa é uma oração boa, que eu oro pelos meus irmãos aqui na igreja, para que também prosperem, não é? Eu tenho orado, não aquela prosperidade da teologia da prosperidade, não, não é aquilo, mas que Deus abençoe os irmãos no seu trabalho, os que tem o seu empreendimento, a sua empresa, e mesmo no seu emprego, na sua carreira profissional, que eu quero o melhor para vocês, não é? E vocês crescendo, vocês sendo abençoados, vocês também abençoam a obra de Deus, ter mais dinheiro para ofertar para missões, que é tão carente esse mundo, de mais missionários, sustentar a igreja, estamos aí com o desafio da construção, eu penso, só por um milagre nós vamos conseguir, nós conseguimos um pouco mais de 5 mil reais, não é, meu Pacheco, nessa primeira galinhada, mas só o projeto, a Elana falou para mim, vai custar uns 12 mil, só para desenhar o projeto estrutural, de hidráulica, de elétrica, de estrutura em si, a planta do templo e do edifício, e tem que fazer toda a planta, isso que eu estava falando com o Elana, eu queria só por parte, ele falou, não, pastor, tem que fazer tudo, então, a gente precisa de um milagre, precisa de realmente bastante dinheiro, e isso só pode vir de Deus, e eu creio que Deus envia, e eu tive experiências de construção na minha vida, e igrejas, a gente começava sem nada no caixa, não sabia de onde vinha o dinheiro, mas o dinheiro vinha, e a obra ia sendo realizada, não é, isso foi assim lá em Presidente Prudente, em 1985, isso foi lá em Monte Verde, isso foi lá em Miração, não é, em Cuiabalde, nós participamos dirigindo igreja também, e assim por diante, e aqui agora estamos nesse projeto, então, ele pediu uma expansão, um crescimento em sua propriedade, vamos orar uns pelos outros, nesse sentido, que Deus abençoe, que possa haver prosperidade entre nossos irmãos. Outra parte da sua oração, terceira oração, a frase é, que a tua mão me proteja, bem, essa oração nós também temos feito, Deus tem nos protegido, não é, especialmente quando damos o trânsito perigoso, José Fernandes falando, não é, do último perigo que sofreu, o motoqueiro, cruzou a alta velocidade, não respeitou a sinalização, nem a seda que nem havia ligando, que ia virar para a rua, e ainda conseguiu esfolar a frente do para-choque, entortar o cabo onde prende lá, uma coisa forte e tal, mas ninguém morreu, né, eu oro porque, pelo menos, não haja nenhum acidente fatal, e ele nem quebrou nada, e todo mundo que viu o acidente falou assim, isso foi de Deus, foi uma coisa de Deus, proteção, nós oramos por proteção, e isso é uma coisa que Deus tem nos dado, sério, eu vejo isso só no trânsito, ou nas coisas que a gente faz, né, mesmo na enfermidade, em todas as nossas necessidades, então é uma parte da oração que Deus tem nos ouvido, também eu creio, sem dúvida alguma, buscar a presença de Deus, orientação de Deus, Deus tem nos ouvido, agora, a quarta parte da oração dele, a quarta frase, e não permita que eu seja afligido pelo mal, aqui que a coisa pega, ele orou assim, que eu não sofra mais senhor, minha mãe sofreu tanto, pensando aqui, né, situação, o parto, foi tanto sofrimento, ele trouxe sofrimento, então, certamente, ele sofreu também, e ele faz agora uma oração, não permita que eu seja afligido pelo mal, ele pede proteção contra o mal, contra as adversidades, ele deseja evitar o sofrimento, e Deus lhe concedeu o que pediu. Às vezes, irmãos, nós chegamos num momento assim na vida, tanto sofrimento, tanta aflição, a gente fala, senhor, eu não aguento mais, eu peço que o senhor me conceda que eu não sofra mais, e Deus pode ouvir, eu creio, ele pode ouvir, ele ouviu a oração de Jabes, no entanto, é importante lembrar que a vida não está isenta de desafios, se a mãe de Jabes sofreu muito, já teve sofrimento no parto e nos seus primeiros dias de vida, enfrentar adversidades, o sofrimento faz parte da experiência humana, mesmo quando oramos, enfrentamos dificuldades e provações, a oração de Jabes não é uma fórmula mágica, vou fazer essa oração e não vou mais sofrer, não é assim, embora não garanta uma vida sem dificuldades, a oração de Jabes nos lembra que podemos confiar em Deus, para nos guiar e nos proteger, e é sim um exemplo de como podemos nos aproximar de Deus com os nossos desejos e as nossas necessidades, todos nós temos nossos desejos, temos as nossas necessidades e podemos buscar a bênção de Deus em oração, nós podemos confiar na providência de Deus, Deus tem o poder de providenciar qualquer coisa para a nossa vida, para suprir as nossas necessidades e podemos nos aproximar de Deus reconhecendo que precisamos e por isso dizemos a Deus as coisas que nós precisamos e nós falamos com Deus, buscando a sua ajuda em todas as áreas da nossa vida, não nenhuma área que Deus não tenha interesse em nos ajudar, Ele quer nos ajudar em todas as áreas, Ele quer que nós estejamos pedindo a sua direção, a sua orientação, a sua ajuda em todas as áreas, então essa oração sim é um encorajamento a buscar a presença de Deus em nossa vida, em nossa caminhada cristã neste mundo, a oração de Jabes é uma expressão sim, sincera de fé e dependência de Deus, a fé não garante uma vida sem sofrimento, mas nos dá esperança, nos dá força, nos dá consolo para enfrentar os momentos difíceis, a fé nos ajuda a encontrar significado e propósito, meios, mesmo em meio às lutas, lembra do exemplo de Jó, semana passada, no final ele encontrou o propósito, o significado do sofrimento, ele nos trouxe uma grande lição de vida, quando nós também buscamos o propósito, o significado, Deus nos dá entendimento, vamos seguir em frente, sabendo que Deus está pronto a ouvir as nossas orações, que nossas orações são ouvidas por Deus e tudo o que nós dirigimos a ele, pedindo a sua bênção e espero que sim, esteja sendo contemplado todas as áreas da nossa vida, eu digo isso porque uma vez ouvi testemunho de uma mulher, uma crente de nossas igrejas, na época ela, depois ela até deixou a igreja batista por causa disso, o pastor, o marido dela era um grande empresário, membro ativo na igreja, um homem muito atuante na igreja, e um dia o pastor foi visitá-lo, ele era um grande empresário, um homem de negócios, e foi orar com ele, aquela oração que o pastor faz, na hora pergunta se tem alguma necessidade e quer dar alguma orientação para a família, e ele falou assim, não pastor, nessa área dos negócios, eu não quero a direção de Deus, eu sou um bom administrador, pode achar que eu estou indo bem, mais ou menos assim, ele negou que o pastor orasse para que Deus dirigisse ele na área financeira, na área da empresa dele, e a esposa disse que ficou tão chocada com aquilo, e ela percebeu que daquele dia em diante, ele começou a falhar e fracassar, ao ponto de chegar a abandoná-la e destruir a família, e ele realmente afundou, naufragou na fé, porque ele não quis que Deus dirigisse, guiasse ele na área financeira, então tem gente que exclui Deus de alguma área da sua vida, isso é perigoso, nós devemos orar e pedir direção de Deus para todas as áreas da nossa vida, e a oração de Jabes é uma oração assim, que contemplou todas as áreas, de um modo especial, a área do sentimento, a área das emoções, porque ele não queria mais sofrer, e Deus ouviu, Deus atendeu ele, então vamos orar, vamos abrir o coração, Deus está realmente aqui, está ouvindo, Ele está atento às nossas orações, que bênção, louvado seja o nosso Deus por isso, nós temos um Deus que é vivo, e que tem ouvido as nossas orações, como ouviu a oração de Jabes, está ouvindo a sua oração, meu irmão, a sua oração, minha irmã, a nossa oração, Deus está ouvindo sempre, ah, se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui, por isso estamos aqui, louvando o Senhor e bem dizendo o seu nome, cantor cristão número 148, hora bendita, playback no Youtube, Denise Falavinha, voz, Walter Carvalho. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração. E sombra puja toda cor, trazendo auxílio do Senhor, em tempos de perturbação, a comunhão com o Senhor, procurarei com mais perdão, a comunhão com o Senhor, procurarei com mais perdão, a comunhão com mais perdão, a comunhão com o Senhor. Em doce cheiro, ó meu Senhor, é fim da hora da pressão, os dias maus da tentação. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois lida-nos em comunhão. E traz-nos fé e mais amor. Enchendo o mundo, digo, só desejo a vida aqui.